Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o seu like Que é muito importante, vamos bater a meta de 500 likes desse vídeo Porque vocês estão curtindo muito essa série Então pra mim trazer mais vídeos dessa série, mais vídeos mais longos Mais vídeos da hora dessa série aí Então todo mundo deixando seu like aí Se você deixou seu like, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve Se você gosta de funk, comenta a hashtag funk aí, fechou? Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa aí o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo Aproveita e segue na minha redes sociais Estou aí na descrição que é muito importante E aí, Zera, fica aí com o vídeo de mais um vídeo aí na nossa série De MC da escola Se você não viu o vídeo anterior dessa série Eu vou deixar aí na descrição e no comentário fixado Pra vocês poderem assistir, tá? Então confere aí que é nóis, fechou? É isso aí, Zera, fica aí com o vídeo e vai Caraca, você acredita que eu fiz mais de 30 shows hoje Ontem pra hoje, né? Meu Deus, eu tô morto Eu tô morto, 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 morto E ainda eu tô vindo ainda de pé pra cá Porque no motorista, no motorista, nada de aparecer Eu acho que eu vou contratar outro motorista Eu vou contratar outro cara Porque esse tá complicado Tá complicadaço de viver De pé, andando a pé, né? Porque, meu Deus, minha vida é tão corrida Que não dá pra me ficar andando a pé assim E depois eu vou chamar o brinquedo Vou chamar a galera pra jogar um futebolzinho aqui E aí, falando em brinquedo Ele não veio hoje, né? Ele sempre me espera aqui Mas ele não veio Será que aconteceu? Será que ele tá na bad por causa que Ele não lançou nenhuma música? Eu vou ajudar o brinquedo Vou ajudar o brinquedo Vou fazer um clipe com ele Vou fazer um clipe com ele ainda Tá Você acredita? Eu acredito Tá, eu vou lá pra sala, né? Porque daqui a pouco eu posso atrasar E se eu atrasar, dá outro Mas sei lá, eu queria ficar com o brinquedo Hoje é muito da hora Ficar conversando com ele e tal Eu fico meio sozinho Ele é meu amigo na sala, né? Praticamente É, galera lá Tem Mas só que o pessoal é meio, sei lá Tá Né, Braus Tá MC Kevin E aí, legal É, não Decidiu falar comigo, né? Porque você só fala pelo WhatsApp Agora eu olho na minha cara na sala E tipo, dane-se, né? Beleza E aí, como é que você tá? Relaxa Eu tô bem, eu sei, mano Eu tô 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 na hora Você acredita? Acredito Bora pra sala aí Vamos, vamos já Sei lá Ainda tá cedo É aqui Eu não vim a saber bioteca ainda Olan Cadê ele? Olan Ô, Xinaína Tá pensando que eu não escutei sua música, né? Eu já cantei show minha, sabe? Show meu, sabia? É isso aí, hein? Olan, olan Na moral, você sabe do brinquedo? Acho que não, né? Porque tipo, brinquedo Nem no grupo da sala tava Eu tive que colocar ele ontem à noite Eu sei, eu sei, sim Ele foi pra Crash Pra Crash? Ele é um brinquedo, né? Foi legal sua piada, sabia? Você poderia, sei lá Empurrar sua cabeça numa privada Depois disso Eu vou pra sala Vamos lá que nós tem buraco Opa Pera aí Mas é, fica o resto do buraco É? Você poderia aprender a fechar a porta também, né? Tá, será que o Godzilla vem hoje? Que tá faltando mais de que o quê? Todo dia ele falta Ó, ele não veio, eu vou ver o professor, ó Ó Aqui, ó É, Mirella Oi Ó, vai, 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 ó Não, é two, two mais two One, two, fish Não, é two mais two Two, two more two Ó, Mirella, por que você tá dançando em cima da cabeça? Você sabe que isso é proibido, né? Orovia, orovia Não, 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 não É aula de matemática, não de inglês, tá? Relaxa, segura One mais two mais two é igual o quê? Ó, Mirella Meu Deus do céu Calma, você segura Ô, Lan Family friendly Obrigado Ô, Lan Two mais two é igual a fish Você, você, você tá achando certo isso aí? Foi você que fez aqui no quadro, foi? Não Foi xing, eu vi Eu vi, tá você fazendo Hum, hum Hum, hum Ô, Lan, você tá bem? Não, não, na real, Sérião Você tá com o meu peripaque aí, na, na real Sérião, para, véi, na moral Ô, véi, será que quando Zilão não vai vir Eu vou terminar mesmo, também, pular Silêncio 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 Eu sou o Lan, né? Eu sou o Lan Isso aqui são as provas? Sei lá Isso aí tem Desde o filme de aula que tem esses papéis aí Deixa eu ver Ah, vou tirar a foto Ô, quem vai ser o professor? Você pegar o que tá na frente Vai dar coisa Ô, Lan, ô, Lan A Mirella é meia burra Ela tá tirando foto Da lixa de alunos da sala Sou inteligente Eu vou aqui na frente Ô, Mirella Será que eu tô tirando foto? Eu falei de ser uma foto de nós Porque, é, vai Tem que pegar os patatinhos Tira uma foto de nós aí, Lan Vai, vai Pronto Pronto Tirei Você tá aqui hoje, tá? Eu quero sentir eles É Ela é meu lugar, tá? Não, peraí Eu quero sentar do seu lado, né? Hummm Peraí, peraí O quê? Repete aí, Lan Eu quero sentar do lado dela Ok Ok Por quê? O que é isso aí Tá do lado dela? Hummm Você acredita que tá rolando? Ô, Kevin Vai lá pra frente, Kevin Vai lá, vai Vai lá pra frente É, eu não vou ficar segurando vela não Aqui, né? Na real É, tá O que a gente tá sentado? Nada, não falei nada Tu tá brincando Não, não é um pezinho Tá bom Eu ouvi muito bem Eu ouvi muito bem De vela Então, vela Vela vai ser o nome Da minha próxima música Não, eu segurar vela É tocha olímpica Eita, tá voando Tá voando na tocha Eita E não, Pedrinho Pirela Eu tenho chance Você vai fazer a serenata pra ela, é? Vai lá, serenata Eu vou fazer uma serenata Eita Eu vou ver Vai pra lá, Kevin Vai pra lá Calma, eita, será que eu tô trabalhando com a... Você acredita que tá rolando um casal aí, não é só? Sim, vem aqui, vem aqui Eita, nossa, tô ouvindo um helicóptero aqui, meu Deus do céu Oi, é, é, tchau, gente Vaza Tá, eu vou ver aqui embaixo da escada pra ele não ver Pera, vou definir o que é que tá rolando entre esses dois aí Você vê Olá Vaza Eu já vazei, tá, não precisa bater, meu Deus do céu Vem cá, eu tenho chance Você quer falar aí pra mim? Fala aí Fala aí, pode ser que sim Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Por que? Por que eu tô fazendo banheiro da escola? Conta aí Eu tenho chance com você? Eita Eu peguei os dois Eu peguei os dois Vou falar pra geral Vou falar pra geral, hein, Lan? Vou falar pra geral Vou botar no meu fim, hein? Você tem foto? Todo mundo acredita em mim Você acredita? Eu acredito Você acredita, Brasil? Que nem me ensinou aí Me ensinou Ai, meu Deus do céu Quer vim, quer vim, quer vim, vem Quer vim, vem Você acredita? Tem casal novo na sua sala Galera Vou falar todo mundo na sala Galera, ó MC Lan e MC Mirela, hein? Ó, ó, ó Casalzinho, hein? É mentira É mentira É mentira Para não debater Ele apostou com o MC Brinquedo Para falar isso, tá, gente? Nada do brinquedo nem veio hoje, Lan Lan, na real, Lan Seja um homem, admite, vai Admite, Lan Na sala toda Vai, Lan Vai, vai, vai Admite E ainda você viu ela no banheiro Lan Esse MC Lan Eu não gosto da Mirela Falei Tá bom Você escutou isso? Ele te traiu Ele acabou de falar a verdade Para todo mundo, tá? 6, 2, 1 Na moral, eu queria a Dani Russo aqui Eu tô ficando segurando vela Que desgraça é isso aqui? Ah, tá É um estúdio de clube Ai, daqui, ladrão Ai, daqui, ladrão Vamos arrumar A gente vai achar uma pufê, tá? Eu já tô de olhinho Aê, se acredita, Dani Russo Vamos Se ela quiser você, né? Você não sabe de nada O Gui fala que ela tem namorado Você não sabe de nada Vamos dar o nosso primeiro beijo aqui mesmo, vai? Hã? Ah, não Baza, baza Vai, vai pro produto Não precisa bater, não Não precisa bater, não Vem, vem, vem O que é que tá rolando entre esses dois aí? Hã? Ih, vou filmar Eita, ferrou Ferrou o Robo lá no Instagram Isso aí, hein? Tô vendo os dois, hein? Caraca Baza Vou falar pra turma Vou falar pra turma toda colar aqui Pra ver vocês dois E se vocês não saem daí E pararam Ficar fazendo esses bagulho aí Se você já acredita Então vai, então Vai, então, ladrão Vai, então Vou te ver até a porrada Vou te ver até a porrada Galera Todo mundo cola lá no banheiro Tá o Lan E tem a Mirella lá Nos pega Vocês não estão ligados? Eu vou lá em cima Vou filmar Vou filmar pra vocês verem Ele deve tá vindo É bom, é, é bom É bom Opa Tá rolando o casal aí E aí, como vocês estão? E aí, Lan? E aí, Lan? Venceu na vida? Honrou o exército aí? Lógico, né? Agora, né? Já deu, né? Essa daí Ô, na moral Na moral, Lan Você tá ligado? Viu o tamanho do rabetão que ela tem? Rapaz Você tá ligado que essa Mirella aí é problema, cara Então, né? Ô, Miral, eu tô conversando com ele aqui Você poderia dar licença? A gente tem reunião aqui sobre clipes que a gente vai fazer junto É isso aí Vai pra lá Vai cagar lá Pera aí, vou dar um mijão Pera aí, vou dar um mijão Vou dar um mijão Beleza, ladrão Olha lá, ladrão Eu também tô lá daí Aqui já tem gente, olha só Além Ai, também Ih Ai Ih Ai, desculpa Mas pera Pera, pera Ai Tem gente aqui Ah, você não percebeu que tem gente? Ai Eu tentei avisar Ih, ferrou Ela estressou Meu Deus do seu, Lan? Amor Não, pera, pera, pera Amor Ih, rapa Eu acho que ele vai me ensinar Pera, pera, pera A gente vai Sai daqui, que é vivo Tá, tá, calma Ô, amor Meu Deus do céu Deixa eu te fazer uma serenata, vai Uma serenata Que lindo Esse casalzinho aí Eu tenho uma mulher guichada Vamos procurar essa Dani Russo, vai Depois dessa Depois dessa eu vou lá Vou descer até lá pra baixo Falou, é pra vocês E vou lá pra sala Falou Falou, seu babaca Eu e esse casal aí Vai dar problema Vai dar PT Falou, seu babacê Não, 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 não E vai dar problema